O Felipe Neto postou um vídeo chamado Estou sendo atacado pelas fãs da Katy Perry e não sei o que fazer Pra quem não se lembra, recentemente ele zoou a Katy Perry em um vídeo seu Relembre o momento Perguntou se matemática tem relação com a ciência Se você não sabe isso, você não ia ter autorização pra respirar Pergunta básica aqui Alguém sabe o que é matemática? Eu não sei Desculpa, você não pode estar vivo Se você tem mais de 8 anos e não sabe o que é matemática, você não tem como estar vivo Felipe Neto também zoou a Katy Perry em seu Twitter Onde postou uma gif dela perguntando se matemática estava relacionada com ciência Algumas fãs da Katy acharam que ele pediria desculpa depois desse furdúncio todo Mas não foi o caso Em seu vídeo, Felipe Neto leu vários tweets hateando ele e debochou dessas postagens também O vídeo acabou alcançando um número bem alto de dislikes Mais de 30 mil Lá para o final, o Felipe Neto disse que isso foi apenas uma piada E que vai continuar zoando todo mundo Confira um trecho Se você tá aqui no canal, aqui é zoeira Eu vou zoar todo mundo E acima de tudo eu vou zoar a mim mesmo Antes de zoar todo mundo Então a Katy Perry é uma cantora que eu adoro escutar Ela fez uma pergunta muito burrinha pro Neil deGrasse Tyson E eu tirei sarro dela como o mundo inteiro tirou sarro dela PewDiePie tirou sarro dela, os vloggers americanos todos tiraram sarro dela Todo mundo sacaneou a Katy Perry Sabe o quanto ela liga pra isso? Zero Só vocês se importam Enquanto isso, no Twitter Um fã revoltado da Katy Perry decidiu queimar um pôster do Felipe Neto Ele tweetou Mexeu com a Katy Perry, mexeu comigo Confira Esse vídeo foi retweetado pelo próprio Felipe Neto Que em seguida apenas disse Mano, eu tô rindo muito Então é isso galera Essa foi a notícia do dia Se você gostou, não se esqueça de se inscrever E até a próxima